Bom dia, meus amores! Vocês brincaram bastante com a árvore de montar? Brincaram? Acharam legal? Hum, pois hoje nós vamos fazer a atividade da apostila do dia da árvore. Sim! O que nós vamos precisar? Cadê minha cola? Nós vamos passar a cola na página da apostila. Vamos pegar o tronco, não é? Tem o tronco, vamos colar o tronco. Em cima do tronco, nós vamos colar a copa. Olha que bonito! Igual a outra árvore. Tem o tronco e tem a copa. E vai montar a árvore na apostila. Olha que linda! Depois que secar a cola, que vocês já tiverem montado a árvore, o que vocês podem fazer? É pegar o giz de cera e desenhar as maçãs. Desenhar as frutinhas. Aí vocês desenham as maçãs na copa da árvore. E esta árvore vai ficar maravilhosa! Vocês vão tirar foto e vão mandar foto para te rever essa árvore linda que vocês montaram. combinadinho? Turma, um bom final de semana para todo mundo e até a próxima!